Música Fazer o que? Em meu café Fazer o que? Música Fechou minha boca como um beijo parafuso Doce confusão, fica ainda mais com fogo E a erva de joelhos acabou de falar Meus olhos tão se esportam na beira do mar A beira do mar Amor é eterno A beira do mar Amor é eterno A beira do mar Amor fresquinho A beira do mar Meus olhos, nos olhos, nos sons do plantar A beira do mar Amor é eterno A beira do mar Amor terrenado A beira do mar Amor fresquinho A beira do mar Amor fresquinho Amor fresquinho Amor fresquinho Amor fresquinho